Salve, salve família! Está no ar a dica do manual 05. Essa dica veio da página 100 do manual e é uma mão na roda para organizar as ideias dentro do projeto. Aqui dentro do Ayrton Live, a gente tem o que é conhecido como locators, que são esses marcadores que você usa para sinalizar ou para acionar alguns momentos específicos do arranjo. A dica de hoje é sobre a opção Edit Infotext, que te permite alterar o texto de informação do locator. Basta clicar com o botão direito em cima do locator e nessa opção aqui, Edit Infotext. A partir daí você vai poder inserir o texto que quiser nesse display de informação e dessa forma você pode anotar algumas ideias diretamente no projeto em um momento específico para poder utilizar depois. Vou dar um exemplo aqui. Para você criar um locator, é só clicar com o botão direito nesse reglinho e vir em Add Locator. E aí você pode nomear ele com o nome que você quiser. E aí quando você vem nessa opção, Edit Infotext, abre um menuzinho aqui e você pode inserir aqui o texto que você quiser. Agora é como isso é poderoso. Eu vou dar alguns exemplos que eu já fiz aqui. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa na música e te surge uma ideia. Só que você não quer deixar de fazer o que você está fazendo para embarcar nessa nova ideia. Então o que você pode fazer é simplesmente criar um sinalizadorzinho desse aqui. Esse aqui, novo elemento. Eu já tenho aqui a informação dele. Você vê aqui no Infotext, que eu já botei uma informação sobre criar um arpejo para acompanhar a ambiência. Nesse outro aqui, eu sei que eu vou fazer uma viradinha de batera. Fazer um fio de batera. Nesse outro aqui, equalização, eu já deixei anotado ali embaixo, como você pode ver. Que é para cortar um pouco dos agudos no campo estéreo para fazer ambiência. Então isso tudo são coisas que às vezes te surgem na cabeça, mas para você não parar a ideia que você está fazendo. Para fazer outra coisa, você simplesmente guarda essa ideia para usar depois. Uma dica bem simples, porém muito poderosa, né? Para ajudar aí no que for. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima dica do manual.